Está chegando a hora de se deliciar com o doce sabor da tradição alemã. Durante este final de semana acontece a terceira edição do Festival Nacional da Cuca em Brusque. O evento é organizado pela Secretaria de Turismo e o núcleo de panificadoras e confeitarias da Associação Empresarial Acibe. E vem com uma programação repleta de atrações para toda a família. Olha, nós começamos sábado às 10 horas da manhã com a primeira etapa do Festival da Cuca. Às 2 horas da tarde nós vamos ter a abertura oficial, possivelmente com a presença do governador do estado. E ainda no sábado nós vamos ter mais três eliminatórias. Então nós vamos conhecer já no sábado à noite quem são os finalistas para o final de semana. Mas no sábado nós vamos ter atrações durante todo o dia. Nós vamos ter shows musicais aqui no pavilhão. Nós vamos ter uma outra atração que vai ser o Chef Mirim, onde crianças de 4 a 10 anos não precisam se inscrever com antecedência. Venham para o pavilhão. Os pais vão trazer essas crianças e elas vão manipular as massas, os ingredientes. Nenhuma criança vai mexer com liquidificador. Nenhuma criança vai mexer com fornos. Para isso nós temos os monitores, mas elas vão confeccionar a sua cuca, que será assada e entregue para a criança. Que ela pode degustar junto com os pais ou levar para casa junto com os avós, com os seus amigos. Então nós queremos despertar desde a infância o gosto e a habilidade para esse novo segmento de gastronomia que está se formando aqui. 37 inscrições e 49 receitas. Esses são os números que irão participar do concurso Cuca Nota 10 do Brasil, que acontece este final de semana aqui nas cidades de Brusque. E na manhã desta quarta-feira, um encontro com as cuqueiras e os cuqueiros que irão participar deste concurso aconteceu aqui na Secretaria de Turismo. E quem esteve presente já falou sobre a expectativa para essa edição. Ah, estou bem ansiosa, porque é a segunda vez, já tenho um pouco de preparo da primeira, a gente já teve uma experiência, mas é sempre uma novidade, vamos ver. A expectativa é muito grande, o ano passado eu participei, tive a oportunidade de participar, este ano novamente estamos aí com duas receitas. Então a expectativa é bastante grande, a gente está preparado para fazer uma receita para chegar na grande final. Vale destacar que durante o evento, as cucas preparadas pelos inscritos no concurso, a Cuca Nota 10 do Brasil serão leiloadas, a fim de arrecadar fundos para o Instituto Catarinense Anjos do Peito, com sede na cidade de Brusque. A iniciativa busca auxiliar os trabalhos da entidade. A entrada para o festival é gratuita, assim como estacionamento. A continuação do Peito. A continuação do Peito. A continuação do Peito. Obrigado.